Boa galera, sejam todos bem-vindos pessoal, a gente tá de volta e hoje galera a gente vai fazer aqui, a gente vai trazer o vídeo aqui pra vocês de como tá ativando aí o seu mira-rem ou rem aí ou todos os outros payloads galera, é isso mesmo, todos os outros payloads a gente vai tá ativando eles aí offline e a gente não vai precisar mais aí usar uma conexão com a internet, também não vamos mais precisar aí enviar as nossas cargas úteis através do PC ou então através do Android pessoal e até mesmo não vamos mais precisar aí daquele chip aí que o pessoal tem comprado pra poder fazer aí a ativação do RAM sem o uso da internet e sendo assim pessoal, estando seguro aí contra updates aí em caso de acidente então galera, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai iniciar aqui o nosso PS4, é claro, versão aí 5.05 todos os outros vídeos pessoal estão aí na descrição, quem tá chegando agora e quem é novo no canal, seja muito bem-vindo não deixa de dar uma olhada aí nos nossos vídeos anteriores, pra você ficar por dentro aí de toda a cena do PS4, beleza? bom galera, a primeira coisa que a gente vai precisar, a gente vai ter que ativar aqui, a gente vai tá com a nossa conexão da internet e a gente vai ter que colocar lá, configurar a nossa conexão e a gente vai precisar mudar os DNS aí, a gente vai usar os DNS como de costume Dual Asif, beleza? aí na descrição tem um vídeo aí explicando como que a gente faz aí pra tá ativando o RAM aí e o Mira através aí do guia do usuário tá pessoal? e aí vai ter lá os números de DNS, também tá aí na descrição os números de DNS pra vocês colocarem então como de costume galera, a gente entrava aqui ó, em guia do usuário e a gente tinha aí ó, a nossa seleção aí de firmware e as nossas cargas úteis só que vocês vão fazer o seguinte, vocês não vão entrar lá pelo guia do usuário, a gente vai entrar aqui ó, pelo navegador galera a gente vai abrir aqui o navegador de web e eu já deixei aqui selecionado ó, nos meus favoritos, tá? então a gente vai ter essa página aqui, a partir do momento pessoal que a gente tiver essa página aqui ó, eu vou adicionar ela aqui ó, aos favoritos vocês vão fazer isso aí, a gente vai adicionar aqui aos favoritos e a gente vai apertar o botão do meio e agora a gente vai desativar a nossa conexão com a internet, beleza? ela tá desativada, então com isso pessoal, a gente vai conseguir aí ativar as nossas cargas úteis aí, o RAM por que que a gente vai conseguir fazer isso? porque eles ficam locados aí no web cachê do sistema ou seja, a gente vai conseguir carregar aí todo o nosso procedimento offline isso aí mudou muito e ajuda bastante aí galera, infelizmente é uma pena pra quem comprou o chip porque agora não vai servir absolutamente pra mais nada galera, não deixa de deixar o like aí no vídeo pra gente poder trazer aí mais vídeos pra vocês bom, vamos agora entrar no navegador de internet e agora a gente tem aqui ó, as opções, deixa eu só verificar lá vamos dar uma verificada aqui novamente ó, vocês estão vendo que a gente tá com a conexão de internet desativada então a gente entra no navegador e aqui tá a nossa página salva no cache do sistema então a gente vai clicar aqui ó, 505 e a gente vai ter todas as nossas cargas úteis tudo no modo offline eu vou escolher aqui ó, mira-rem e automaticamente ele vai carregar aí o nosso payload deu erro como de costume né, deu erro de memória suficiente e agora tá tudo certo e com isso galera ó daqui a pouquinho os cadeados já vão ser abertos e a gente vai poder aí tá executando os nossos arquivos PKG beleza? só pra vocês darem uma conferida aqui ó eu vou abrir novamente aqui o navegador de internet e vou colocar aqui ó, uma página do Google mesmo ó pra vocês verem ela não abre, por que que ela não abre? porque a nossa internet tá desativada mas a nossa página aqui ó, de seleção do firmware ela vai abrir porque ela tá aí no cache do sistema beleza? pessoal, não deixa de compartilhar aí o nosso vídeo que em breve a gente tá de volta aí com mais uma novidade pra vocês todos os links estão aí na descrição qualquer dúvida pessoal deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo aí e tirando a dúvida geral aí da galera beleza? um grande abraço a todos obrigado pela presença valeu e fui! um grande abraço a todos 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 um grande abraço a todos